Então eu tive a brilhante ideia de ir de carro pra lá. O Dario sempre muito duro, então diariamente assim, saindo, indo pro treino, era choro. Ele já era rígido e agora ele passou a ser um rígido extremamente engraçado. De cada cien, de cada mil, saiu um. E, bueno, Marcelo é um desses. O Brasil foi um campeonato tenso. Foi um campeonato que, bom, tudo que eu fiz nos últimos tempos foi pro Campeonato Brasileiro. 40 dias em Buenos Aires, treinando com o Dario pra isso, vivendo pra isso. Mas eu foquei nisso, em me preparar bem, em ir lá, eu sabia que eu ia fazer uma performance boa, que eu tava bem treinado e que, então, acontecesse se era pra acontecer. E, graças a Deus, deu certo. Campeão Brasileiro 2015, recuperei meu título e eu ganhei o campeonato num dia, no outro eu já voltei pra Buenos Aires. Sempre procurar te aperfeiçoar em outro país, sabe? Não que aqui não seja bom. Ele tem um excelente técnico aqui. Mesmo ele estando bem instruído aqui pelo professor que ele tem, mas sempre é bom adquirir outros conhecimentos. E em tudo isso. Estudo, né? E no esporte não é diferente. Eu voltei com a ideia de, pelo menos no primeiro dia, comemorar um pouquinho. Mas eu sabia que eu tinha um caminho longo pra percorrer até o PAN. E isso que é o complicado, assim, porque a convocação não saiu lá no Campeonato Brasileiro. Então, tu volta com aquela sensação, assim, de, tá, eu venci o campeonato, acho que eu vou pro PAN, mas ainda não sei, não tenho certeza. Então, tu começa a trabalhar, a treinar, a investir todo o teu tempo naquilo, sendo que é incerto ainda. Foi isso. Eu voltei do Brasileiro, já mergulhei de cabeça na montagem da coreografia nova. Então, Annalia Rosas, que é uma coreógrafa muito renomada lá na Argentina, montou a minha coreografia que eu vou apresentar no PAN americano. Ficou exatamente como eu queria, como eu imaginava. E o treinamento começou a ser totalmente fixado nisso. A verdade é que sim, junto com a minha irmã estamos muito contentas de que Marcel este aqui. Quando chega Marcel, eu digo à minha irmã, que louco, treinar a luta do Marcel. Porque é como que ele é muito bom e, na verdade, é como que o miro e como que te faz como seguir, como que quer... Bem-vindo! Ah, sim. O Buenos Aires foi demais. Foi uma experiência única, realmente. Eu tive ótimas experiências na cidade durante muitos anos, mas essa foi muito especial. Foram 40 dias de muito treinamento, mas de muito companheirismo com os patinadores de lá. Muita amizade. Eu sou muito grato à Gigi Soler e à Elisabeth Soler pela maneira que me receberam. Fizeram com que eu me sentisse em casa lá no Dom Bosco. O jeito que o Dario conduziu tudo, me fez treinar muito forte, mas conseguiu me manter feliz lá com as piadas dele, com o tanto engraçado que ele é. E eu só tenho a agradecer. Mas eu senti, depois de um tempo, que eu precisava voltar pra tocar minha preparação aqui no Brasil, perto da minha família, perto do Léo, perto dos meus amigos. E, principalmente, pra saber o que estava acontecendo com essa dor grande que eu estava sentindo na perna. É muito difícil treinar com dor. Porque é um convívio com a dor. Não é uma dor que tu sente um dia, que tu bateu a perna, bateu o braço e está com dor. É uma dor fixa e tu fica forçando aquela dor. É a mesma coisa que tu ter um braço machucado e ficar apertando ele o dia inteiro. Então, é muito maçante até pra... Pra cabeça, assim. Tu sente muito isso. E chega um momento que tu já nem sabe se a dor é tão grande ou se tu está vencido por ela. E chegou esse tempo. Chegou o dia que eu não conseguia mais, que doía muito, que eu não conseguia mais treinar a quantidade de horas que eu preciso treinar pra me preparar pra um Panamericano. E a dor já estava insuportável. Então, nesse dia foi o dia que eu decidi que não tinha mais como esperar e eu tinha que fazer uma infiltração, então. O que tu tá fazendo, cara? O que tu tá competindo? E aí, provavelmente, uma intesit, uma inserção... Ah, é. Uma inserção errada. Certo. O dia da convocação é um dia que tu imagina como vai ser, tu projeta ele na tua cabeça, mas quando acontece tu é sempre pego de surpresa, porque tu não sabe quando vai sair. Eu tava em lojado, 8 horas da manhã, dormindo. Domingo. Minha mãe entra no meu quarto com tudo. Maricel, tu foi convocado! Já fazendo uma super festa. Aí tem aquele um segundo que tu tá acordando, processando ainda o pensamento e vem aquela euforia, de saber que deu certo, que tu vai pro Pan-Americano, que eu vou ter a chance de disputar essa medalha de ouro. Aí eu já comecei a lembrar de tudo que eu preciso fazer, de tudo que não tá pronto, porque eu tava treinando já imaginando que eu ia, mas quando tu fica sabendo tu pensa, meu Deus, tô muito atrasado. Ai meu amor, opa! Naquele nervosismo, né? Acho que o sonho de todos nós, então eu espero que ele realize isso. Que ele consiga lá e consiga a medalha que ele tanto quer, né? Essa medalha inédita. Eu espero que aconteça o que aconteceu nos últimos três Pan-Americanos que ele esteve presente. Vamos com vontade e vamos com tudo. Ele merece isso, sabe? Porque ele é um excelente patinador e tá batalhando, tá treinando tanto pra isso. Acho que se ele fizer o melhor dele, tá encaminhado. Vamos repetir o rio, quem sabe, né? Tá lá chorar na plateia, chorar com todo mundo, gritar. Tchau, tchau. Tchau.